Olá galerinha, bom dia, aí ó, abri a porta agora aqui de casa, vim dar uma olhada aqui, olha o tanto de pintinho que tá nascendo aí galera, que coisa mais linda, olha, olha o tanto, vou tentar abrir aqui, se eu abrir aqui eles vão querer cair, tá um pouquinho sujo o vidro aí galera, porque não abri a chocadeira ainda, tá vindo agora aqui ó, não sei de onde é pra cá, nossa, que coisa mais linda, eu vou abrir, vou pegar eles aqui, vou contar quantos tem, aí depois eu coloco na descrição aí, beleza galera, mas hoje ainda vai nascer mais ainda, olha lá no fundo o tanto que tem lá, vou tentar abrir um pouquinho aqui pra ver, sem que eles caiam, é o melhor, pegar eles aqui, já caiu, mas eles são muito espertinhos, olha o que é mais lindo, é isso aí galera, depois que eu tirar eles eu faço um videozinho colocando eles na caixa lá, beleza, olha lá, vou pegar eles aqui agora, e aí galerinha? olha lá,